Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma ACP baseada em um conto que eu fiz há um bom tempo já. É uma daquelas contas que eu fiz junto aos desafios do canal Letera Sutra. É o terceiro conto desafio, se eu não me engano. E a pegada desse desafio era fazer uma descrição bem permanecerizada do cenário onde seria ambientalizado um personagem de intercâmbio. E eu fiz uma corruptela, não sei se foi agradável para quem leu, porque o desafio era uma coisa um tanto quanto fantástica, fantasiosa. E eu meio que peguei em pesado e fiz um conto de terror cínico, meio descarado, meio de maldoso até certos pontos, comparado com o desafio. E eu vou mostrar para vocês o conto, vocês podem dar uma olhada, uma lida talvez. Bom, eu posto o link do desafio e do conto embaixo na descrição do vídeo. Mas então, esse aqui é o conto, ele se chama Regras Universais. E ele descreve a ambientação e a recepção do intercambista alienígena em um local para ele aprender a cultura local. Só que eu joguei isso aqui e ferrei bem com a proposta, porque eu dei uma distorcida violenta para fazer uma brincadeira. Deixa para vocês lerem depois, vocês podem ler. Mas o que acontece, então, né? É que eu vou usar um tema de referência para debater a partir do conto, né? E o tema que eu vou usar vai ser, enfim, junto ao conto, mas não só isso, mas desenvolvendo como mostra até mesmo, vai ser a conveniência da hipocrisia, que é o tema do vídeo, né? E o conto inspirado no conto, no caso. Aí, o que eu posso dizer sobre esse tema baseado nesse conto, né? Porque é muito conveniente para um ser humano, que tem uma cultura e uma moral, ele defender uma justiça, um adequado e um certo, ou um mundo colorido, um mundo correto, um modo adequado de se fantasiar, um modo adequado de se expressar, a partir do momento que ele está num ponto de poder. E a partir do momento que ele está num ponto moral adequado, um ponto moral suplantado, né? Respeitado, alocado como aquilo que é o melhor e que é o certo, né? Não que seja de fato, mas é aquilo que é alocado como o adequado e o certo. E esse ponto de vista, ele é muito conveniente. É um ponto de vista a partir do qual você tem a liberdade e o poder para julgar, para construir o mundo e para dar regras para o mundo. E a partir dessas regras, você vai fazer as críticas, você vai fazer as metodologias, as criterizações. É muito complicado de você chegar e falar, por exemplo, com uma pessoa, é anticientífica, se você está usando o seu conjunto de regras para forçar a pessoa a seguir as mesmas regras. Caso ela não siga as mesmas regras ou as mesmas visões de mundo, é claro que ela não vai encaixar no seu paradigma que você propõe, né? Então, é muito hipócrita e é muito conveniente a gente chegar e falar, ó, você está errado por esse motivo, porque você não segue os mesmos princípios de que eu sigo. E não tem um esclarecimento, tem simplesmente uma agressão mesmo, onde você falar, por você não seguir os mesmos princípios, eu te considero como alguém inferior ou alguém inadequado, ou... esse é o ponto de partida do debate, né? Alguém que está fora do círculo de aceitabilidade, né? A sua expressão e a sua existência, ou o seu intelecto, ou qualquer outra coisa que seja julgado, não é pertinente naquele momento. E é opressivo. No sentido da hipocrisia manifesta, né? Se for uma coisa de convivência, de diversidade, tudo bem. Mas se for uma coisa de chegar e falar, olha, eu quero um mundo fantástico, eu quero uma realidade colorida, eu estou contrastando isso com a proposta do vídeo, né? Quero uma proposta mais divertidinha e tal. E eu julguei um conto de terror cínico, brutal, assim, para dar impacto mesmo. Nem eu acho que ele conta o bonito. Eu acho um conto muito feio, meio grotesco. E... É um conto de entrelinhas, né? Porque ele não é explícito. Mas... Ele é agressivo e ele distorce de maneira muito radical a proposta inicial, a temática do vídeo, né? O vídeo base, do vídeo desafio. E era... Esse é um ponto-chave. Tanto pelo texto, quanto com o texto do texto. Com o texto ser feito, né? Junto ao desafio. É interessante de se pensar, né? O quanto as coisas... Tem uma expectativa sobre elas. Uma... Uma visão onde elas devam seguir um certo percurso. Mesmo que indireto, né? Você chega e fala, faça uma coisa fantástica, mas faça mais ou menos assim. Ou seja, criatividade meio que direcionada, sabe? E quando você chega e distorce a criatividade, joga para um outro ângulo pertinente também, mas completamente fora da moral e da curva do adequado, naquele sentido inicial que foi proposto, o quanto o outro está adepto ou não a aceitar essa diversidade. Ou seja, de olhar para aquilo e falar, nossa, é uma possibilidade isso. E não ser hipócrita, né? E abraçar esse desvio. Mesmo que seja um desvio brutal de perspectiva. Principalmente na literatura. Quando, por exemplo, esse ponto central do desafio, né? Que era um desafio colorido. E eu fiz ele virar um desafio vermelho, né? Um desafio sangrento e triste. Pela proposta que eu pus na execução, né? Então, essa é a pegada. Esse é o dilema, né? O quanto uma coisa tem essa conveniência de seguir certos paradigmas que você propõe moralmente e alienar a resposta. Porque a resposta já é direcionada. Então, qualquer resposta divergente daquele senso moral inicial, ela não é uma resposta muito palatável, né? Não é aceita. Não que não tenha sido aceito o quanto. O quanto não teve nenhum problema, nenhum conflito com ele. Ele só é... Aquele tipo de situação onde você é tolerado ou você é ignorado. Porque aquilo que você fez simplesmente não interessa. Porque está fora do roteiro, sabe? Está fora do que, digamos, deveria ser feito. Você é anômalo, sabe? Você está muito fora da curva. E a conveniência da hipocrisia nada mais é do que você ter um senso moral abrangente o suficiente para pôr a diferença, mas deixar a diferença tolerável, deixar a diferença no cantinho dela, deixar a diferença na zoninha dela de exclusão, onde ela não incomoda. Então, é muito hipócrita. É muito hipócrita. E não tem uma real quebra do paradigma, uma real reflexão, uma real absorção da complexidade das coisas, mas sim uma reificação e uma ditadura e uma espécie de chibatada, né? De controle e comando sobre aquilo que deve ser feito sobre a perspectiva de mundo mais bonitinha, mais, enfim, mais apreciável, né? Mais palatável mesmo. Com um saborzinho melhor. E é isso, entende? Esse é o dilema desse conto. É um conto provocativo, principalmente no contraste com a proposta inicial para ver o quanto... Não dá para ser hipócrita. Aquilo que está no conto acontece. Existe de fato. Tudo bem, não é corriqueiro, não é tão fluido, não é tão constante e normal quanto outras coisas, mas dá para pensar que aquilo é normal sim, num outro ponto de vista. Tipo, a gente faz aquilo com os animais, não seja vegetariano ou alguma coisa assim, mas o que está no conto acontece de fato. Pode não só acontecer com humanos, mas acontece com outros seres vivos e também acontece com humanos e é algo que está em debate. E o pior de tudo, é algo completamente validado pela existência e a natureza permite. Então, a gente pode ter um senso de crítica sobre aquilo, de reflexão sobre aquilo, de análise sobre as circunstâncias em que aquilo está sendo feito, da crueldade, da brutalidade, enfim, da humanidade que é a crueldade e a brutalidade para com o outro, seja ele da mesma espécie ou de espécies diferentes. E o quanto isso faz parte do mundo e faz parte da realidade. E não adianta você colocar um plano na frente, por uma cortina ou uma peneira para tapar o sol. Aquilo vai vazar. A luz vai vazar. Então, é muito conveniente mesmo a gente ter uma ilusão de realidade e ver a realidade através de uma lente distorcida para que as coisas não nos afetem e que as coisas façam sentido, que as coisas estejam no lugar onde elas deveriam estar. É um modo humano de vida. É um modo de construção da realidade. E é assim, faz parte. Eu entendo, eu compreendo. Mas é triste também. Porque é um modo muito, como eu falei, é conveniente, é hipócrita e é triste porque é falho. Em última instância, ele não enfrenta as coisas de frente. Ele joga para baixo do tapete. Coloca panos quentes e não pensa sobre a realidade de fato. E a maioria das nossas morais sociais ou do nosso modo colorido de ver a realidade não entende a diversidade da brutalidade e não entende o quanto é cruel a existência em si e o quanto é cruel a existência humana em si e o quanto é cruel a moral vigente. Mesmo ela sendo colorida, mesmo ela sendo interessante, e mesmo ela pregando consciência e pregando convivência. Na prática, não existe essa convivência, essa coerência na moral porque ela é exclusivista e ela sempre fecha os olhos e vira as costas para N coisas que não deveria virar as costas e fechar os olhos. Deveria encarar, deveria debater, deveria enfrentar e deveria entrar num acordo diplomático e não querer transformar a realidade num arco-íris como acontece, sabe? Jogar tudo para a zona cinza e para a zona escura e para ir para o cantinho da obscuridade tudo aquilo que não convém, sabe? E esse conto é mais para chamar para a reflexão mesmo, para o debate pesado sobre o quanto a gente constrói a nossa expressividade e constrói a nossa perspectiva de mundo de maneira regrada e quanto a nossa moral ela aliena no sentido de que por mais que ela não seja uma moral ruim ela seja uma moral que prega coisas boas ela ainda assim é uma cortina e ainda uma lente de distorção que prega coisas e que obriga certos pontos de vistas e que ao fazer isso ela está agindo exatamente como aquele contra a qual ela critica e esse é um dos paradigmas que eu gosto de debater bastante de que a gente é tanto parte do problema quanto parte da solução e quando a gente age de maneira ditatorial mesmo pregando uma moral sem entender direito ao complexidade do negócio a gente está sendo mais parte do problema do que da solução a gente está replicando aquilo que a gente combate a gente está disseminando aquilo que a gente combate a gente está usando as mesmas ferramentas que a gente critica sabe? a gente não repete as coisas e não tem de fato um avanço tem de fato uma tortura andando em círculos é uma uma grande um grande sofrimento né é um grande sofrimento ilusório e que não resolve coisas e que não chega a conclusões satisfatórias porque não está analisando as coisas de maneira mais completa e de maneira mais ampla e esse é o ponto de vista e é o núcleo do tema desse vídeo em específico e entender o quanto a gente é hipócrita eu também sou todo mundo é e o quanto a gente escolhe zonas de conforto voltando nas outras OCPs também né zonas de estabilidade de enfim de cegamento né de obscuridade a gente se estampa os olhos fecha os olhos para não enfrentar as coisas de frente e não debater as coisas de frente que nada mais é do que fugir e nada mais é do que manter o problema e replicar o problema sabe? é isso você acaba mantendo a situação e como eu falei a gente é parte do problema e mantém o problema em vez de ser parte da solução e ser parte da solução é ler esse conto é entender as coisas é entender o quanto uma proposta colorida pode ser envenenada também sabe? ela é corrupta em certo ponto de vista porque ela não lida com as sutilezas do que significa aplicar o seu ponto de vista na prática da realidade ou seja maximizar a sua moral e fazer ela ser aplicada e isso é terrível em vários sentidos e dá muitas consequências complicadas é mais para reflexão mesmo esse debate leiam o conto vejam o vídeo de proposta inicial se puderem e quiserem e é isso vamos em frente e seguindo com novos temas propostos posteriormente obrigado por me ouvirem até o próximo vídeo pessoal tchau tchau